Nós nos conectamos com o Arcanjo Miguel. Peço então que você escolha um lugar silencioso, organize seu ambiente do jeito que quiser, de acordo com o seu costume. Foque sua atenção, sua respiração por alguns minutos. Uma vez que sua respiração estiver estabilizada, tente relaxar seu corpo por completo. Pense, sinta e coloque-se na presença de São Miguel, o Arcanjo, quem como Deus. Chame-o em sua mente. Na verdade, as criaturas angélicas não precisam de formalidade, porque não se comunicam através de palavras. São apenas sensações, sentimentos, vibrações. Arcanjo Miguel, coordenador da obra de Deus na Terra, seu nome é um grito de batalha. Te invoco para me dar coragem, força, defesa e proteção divina, para livrar-me e limpar-me de pessoas más e das ciladas do demônio. És um dos mais reverenciados arcanjos no mundo. Estás presente em muitas escrituras e tradições espirituais para libertar o indivíduo de espíritos ruins. Por isso, eu também te peço para que esteja em minha defesa príncipe das milícias celestias. Com sua espada azul, precipitastes a Satanás no inferno e toda a legião de espíritos malignos. Querido Arcanjo, orienta-me para longe do medo e da insegurança, para longe de todo o mal. protege-me e encoraja-me para realizar as mudanças necessárias em meu caminho evolutivo. Ajuda a reconhecer meu verdadeiro propósito na vida. Eu te chamo para que dissipe toda a energia negativa, para que limpe a minha aura, me liberte de todo o medo em qualquer situação ou falta de motivação em qualquer tarefa. Me oriente, me guie e me guarde. Livra-me de tudo risco físico, emocional, psíquico ou espiritual. Ajuda a afugentar tudo o que me paralisa, os pensamentos, as travas do inimigo, tudo o que me limita. Arcanjo Miguel me permite, me ajuda a avançar e a superar obstáculos. Me auxilia, bondoso Arcanjo Miguel, a cortar vínculos com pessoas, lugares e objetos que me mantém ancorado, ancorada, preso, presa, travado, travada, amarrado, amarrada, tirando de mim as correntes dos traumas, bloqueios, barreiras, mal feito, forças visíveis e invisíveis. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e cilada do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai-me os caminhos com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me, do inimigo, livrai-me, das tempestades, socorrei-me, dos perigos, protegei-me, das perseguições, salvai-me, Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe celeste, encarregado por Deus para conduzir as milícias angelicais, ilumina agora os meus sentimentos, fortalece o poder do amor no meu coração. Eleva minha alma e a conecta ao meu eu superior, despertando assim a minha sabedoria divina. Faça agora o seu pedido a São Miguel. São Miguel, firma os meus passos e jamais permitas que eu abandone o caminho do amor e da retidão. Equilibra todo o meu corpo, fortalece minha mente, minha vontade, meu ser, meu espírito, para que eu possa desenvolver todo o meu potencial divino aqui e agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro da luz, inspira-me sempre nas minhas palavras e nos meus pensamentos, também nas minhas ações. Inspira-me o que devo fazer para obter a Tua glória, para o bem maior dos meus irmãos, para a comunhão no amor de Cristo e para a minha ascensão na luz. Fortalece a minha fé para que eu não desista nunca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protege-me no combate. Defendei-nos com o vosso escudo contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Deus o submeta. Instantemente o pedimos. Príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai com sua espada todo o mal e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Arcanjo São Miguel, príncipe da milícia celestial, sede nossa defesa na terrível luta que levantamos contra os poderes do mundo da obscuridade. Vem em auxílio dos homens, a quem Deus criou a sua imagem e semelhança e redimiu por grande preço da tirania do demônio. Luta neste dia na batalha do Senhor junto aos santos anjos como uma vez lutastes contra o líder dos anjos orgulhosos Lúcifer e seus seguidores que perderam a batalha e seu lugar no céu. Essa serpente antiga e cruel que seduz ao mundo foi lançada ao abismo junto aos seus anjos do mal. Mas agora este inimigo e destruidor dos homens volta a atacar. Transformado em figura do bem passeia invadindo a terra com multidões de espíritos malignos para tratar de apagar dela o nome de Deus e de Jesus Cristo para apoderar-se da glória eterna. Esse malvado dragão derrama a mais impura torrente de seu veneno de maldade sobre os homens de mente fraca depravada e coração corrupto o espírito da mentira da impiedade da blasfêmia e de todos os vícios e iniquidades. nós te veneramos como protetor contra os poderes malignos do inferno. A voz te tem confiado Deus as almas dos homens que precisam evoluir em santidade. Orai ao Deus da paz para que ponha Satanás sobre vossos pés tão derrotado que já não possa voltar a cativar os homens nem a fazer dano àqueles que creem. Oferece nossas orações ante os olhos do Altíssimo para conseguir com elas a misericórdia do Senhor e derrotando ao dragão a serpente antiga encerrai-o uma vez mais no abismo para que deixe de seduzir as nações. Amém. Olhai a cruz do Senhor do Senhor afastai os poderes hostis o leão da tribo de Judá tem conquistado a linhagem de Davi tem misericórdia de nós ó Senhor em vós confiamos ó Senhor escutai a minha oração e que a minha súplica chegue até vós. oremos ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo chamando o vosso santo nome imploramos vossa clemência para que pela intercessão de Maria sempre Virgem Imaculada e Mãe Nossa e do glorioso Arcanjo São Miguel nos ajudes na luta contra Satanás e todos os outros espíritos impuros que andam pelo mundo para ferir a raça humana e causar a ruína das almas Amém Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvimos Jesus Cristo atendemos Pai Celeste que sois Deus tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus tem de piedade de nós Espírito Santo que sois Deus tem de piedade de nós Trindade Santa que sois um único Deus tem de piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos rogai por nós São Miguel rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus rogai por nós São Miguel perfeito adorador do verbo divino rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor rogai por nós São Miguel porta-voz estandarte da Santíssima Trindade rogai por nós São Miguel guardião do paraíso rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo israelita rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante rogai por nós São Miguel luz dos anjos rogai por nós São Miguel baluarte dos cristãos rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida rogai por nós São Miguel socorro muito certo rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades rogai por nós São Miguel arauto da sentença eterna rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório rogai por nós São Miguel nosso príncipe rogai por nós São Miguel nosso advogado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós rogai por nós ó glorioso São Miguel São Miguel Arcanjo príncipe de Cristo para que sejamos dignos de suas promessas Amém Senhor Jesus santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade vós que viveis em renais por todos os séculos dos séculos Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos valoroso guerreiro do altíssimo zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes amor e delícia de todos os anjos justos meu diletíssimo Arcanjo São Miguel desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos a vós hoje me consagro me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção é pequena a oferta do meu serviço sendo como sou um miserável pecador mas vós engrandecereis o afeto do meu coração recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória defende-me dos inimigos da alma especialmente na hora da morte vinde ó príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe precipitando no abismo do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo defende-nos no combate para que não pereçamos no juízo final Amém Invocação ao Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel proteja-me com seu escudo que mal algum possa atingir-me cure todos os males que há em meu ser e destrua hoje toda energia negativa que queira aproximar-se de mim dê-me força e coragem hoje e sempre sede meu protetor que haja iluminação em minha vida dê-me força para triunfar em meus objetivos Amém São Miguel Arcanjo príncipe da milícia celeste me proteja com seu escudo agora e sempre pelo divino poder contra embustes e ciladas de inimigos São Miguel Arcanjo à frente para me guiar São Miguel Arcanjo atrás de mim para me proteger São Miguel Arcanjo ao meu lado para me acompanhar São Miguel Arcanjo acima de mim para me iluminar São Miguel Arcanjo defendei-nos na batalha para que não pereçamos no juízo final São Miguel Arcanjo primeiro defensor do reinado de Cristo rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém